Oi meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Vou abrir aqui um pouquinho porque cheguei agora da rua, tomei um banho porque gente, tá muito calor, aí acabei lavando o cabelo e eu trouxe mais uma comida típica aqui de Pernambuco, que na verdade eu trouxe de Olinda que vocês viram no vídeo de Olinda que eu fui pra lá, tudo, acabei comprando uma tapioca e trouxe pra casa eu não comi lá porque tava muito calor, gente, era meio dia, eu tava sem fome, tava muito quente então ela falou, não, pode levar pra casa, se esfriar até lá, pode colocar um pouquinho no micro-ondas só pra dar uma aquecidinha, mas eu nem vou aquecer porque ela não tá ainda fria, ela chegou bem morninha que ela pôs no papel alumínio, tudo, então ela tá numa temperatura legal pra comer e vou comer, vou experimentar, já comi tapioca, claro, mas esquece a especial porque ela não é feita na chapa normal, assim, de frigideira, ela é feita num... não lembro lá como que ela falou que é feita a tapioca, mas ela falou que é diferente e é mais gostosa então bora lá experimentar porque eu tô com fome agora, já são quase duas horas da tarde tô morrendo de fome e vou falar pra vocês, só que antes, gente, de eu experimentar a tapioca eu tô até salivando, eu queria falar assim, que teve muitos comentários comentários, porque os comentários vão pra moderação e eu excluí alguns comentários, porque assim, foram vários comentários seguidos falando pra eu me cuidar, cuidado com a bolsa, cuidado... então eu acho assim que é... são comentários assim, eu sei que é pro meu bem, que as pessoas porque gostam de mim que acabam falando, mas eu acho que é um pouco desnecessário falar isso porque acaba dando uma imagem de que o Brasil é só bandido, gente eu fui e voltei de ônibus de linha pra lá, paguei R$4,70, ficou bem mais barato ali do que o Uber o Uber tava R$32,00 pra ir e agora a hora que eu tava pra voltar tava R$67,00 então olha, economizei R$100,00 de índole de transporte público e gente, foi tranquilo, o pessoal aqui é muito hospitaleiro, tem mais gente boa do que gente ruim então eu acho assim que a gente tem que ressaltar o lado bom do país o país é um país maravilhoso e tem coisa ruim? Tem, mas não é assim do jeito que coloca como se fosse a maior parte do brasileiro ruim, não a maior parte do brasileiro é bom, 1% da população só, nem isso são pessoas que infelizmente tomam o caminho errado é claro gente, eu tenho aí quase 60 anos, tô com 58 anos e eu sei me cuidar, né, apesar de eu ser assim meio distraída, meio brincalhona mas eu sou uma pessoa que tô sempre atenta aí aos cuidados que a gente deve ter então assim, eu peço desculpas que eu excluí realmente esses comentários foram vários, várias pessoas que comentaram, não foi nenhuma nem duas então eu excluí, até pra gente deixar de denegrir muito a imagem do Brasil como se fosse um país violento, que não é a verdade é que ele tem problema, ele tem dificuldade, mas esses são casos isolados são casos aí que uma população de quase 2 milhões de habitantes numa metrópole e você vê, falar em 3, 4 casos assim que acontece eu graças a Deus eu tenho atraído muita gente boa pra minha vida pessoas fantásticas que eu tenho conhecido aqui em Recife e dá sim pra você fazer sua filmagem, dá sim pra você usar o seu celular lógico, sempre com cuidado, em qualquer lugar que você vá, você toma cuidado até em Lisboa, se você bobear, lá também tem casos, é que não é comentado mas tem também casos que ocorrem lá, lógico que é uma proporção menor porque Portugal é bem menor do que o Brasil então gente, eu excluí, eu peço desculpa pras pessoas eu sei que foi pro meu bem, porque gostam de mim mas eu excluí porque eu acho que a gente tem que ver o lado positivo do nosso país e não o lado negativo me desculpa então, que eu vou excluir mesmo esses comentários e eu vou acabar excluindo mesmo então vamos lá agora provar a nossa tapioca aqui, que diz que é fantástica então vamos ver e eu vou falar pra vocês se eu gosto ou não olha gente, eu pedi uma tapioca de carne shark que eu queria comer a carne de sol e essa tapioca aqui, ela vai queijo também mas eu pedi pra ela não pôr o queijo porque eu sou um pouco intolerante à lactose então eu falei, não vou arriscar não e vou pedir só com carne então ela acabou tirando, eu paguei 12 reais porque com o queijo fica 14 reais mas ela tirou o queijo, ela fez por 12 pra mim então agora eu vou provar e vamos ver se é gostosa mesmo a tapioca aqui diz que é a tapioca do alto da cela de olinda é a melhor tapioca que tem aqui na região bom, como eu tô sem o tripé, eu cortei já um pedacinho aqui pra eu provar e vamos ver então aqui se dá pra eu comer segurando aqui a... hum, hum, hum mordi até minha bochecha aqui hum, gente que coisa maravilhosa hum cervejinha não sei nem se tapioca eu comi com cerveja mas eu passei, ele tava tão quente passei no carrefour, comprei uma cervejinha e falei vou tomar ela com cervejinha mesmo gente, a carne bem temperadinha muito gostosa, viu valeu a pena hum 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 fantástica amei bom, eu amo carne carne seca carne de sol carne de sol acho que eu nunca comi isso aqui é charque eu não sei a diferença que tem de charque carne seca e carne de sol mas essa aqui tá uma delícia, gente bom, então o vídeo de hoje foi esse provando aqui a tapioca então de carne de charque essa aqui é a tapioca de charque muito gostosa se você vier então aqui pra Recife vá até Olinda e come lá no alto da Sema Tapioca que realmente vale a pena bom gente, então eu deixo um grande abraço aqui pra vocês aqui de boa viagem que é onde eu tô hospedada espero vocês aí em mais vídeos ainda aqui em Recife vai ter vindo aí praticamente quase todos os dias mais uma vez peço desculpa pra essas pessoas que comentaram ali pra eu tomar cuidado porque realmente são comentários que eu acho que não tem necessidade de fazer mas eu agradeço eu sei que é porque gostam de mim e peço desculpa realmente porque eu excluí vocês sabem que eu sou uma pessoa que gosta de olhar pro lado bom da vida pro lado bom das coisas eu sei, eu não nego a realidade, gente veja bem, eu não tô negando que tem pandemia eu não nego que tem pessoas que roubam eu não nego que tem mendigo eu não nego nada disso só que eu procuro olhar pro lado bom da vida é a mesma coisa se você tem uma folha em branco e tem uma pintinha no meio da folha você escolhe ver que tem uma folha inteira em branco pra você fazer o que você quiser nela ou você escolhe olhar pra aquela pintinha negra que tem no meio da folha então é uma questão de opção pra que lado que você olha nas situações porque toda a situação tem os dois lados da moeda pra ver então eu sou uma pessoa que procuro ver o lado bom já fui uma pessoa que olhava o lado ruim da vida e já sei o que a gente acarreta pra vida da gente tendo esse olhar mais negativo então eu procuro olhar o lado bom isso é sempre grata a tudo estou sendo muito grata aqui aos recifenses aos olindenses acho que assim que fala olindenses que também me receberam muito bem lá pessoas fantásticas que estão me tratando com muito carinho eu deixo um grande abraço aí pra todos e todos que são inscritos no meu canal seja de que parte for do Brasil do mundo, de Portugal, da França, da Alemanha sei que tem pessoas aí que me seguem em outros países também deixo um grande abraço pra todos vocês com todo o meu carinho e assim do fundo do meu coração tá gente? então até o próximo vídeo tchau! tchau!